Um assunto mais recorrente do que a gente imaginava, por mais que a gente queira dar distância, mas toda hora nós temos uma notícia de massacre, desrespeito e morte contra as mulheres. Doutora Júlia Nunes, primeiro boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, seja bem-vinda, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Por que as mulheres são tão perseguidas em relação a isso e tão massacradas? Por que a mulher é o alvo principal disso? Doutora Júlia, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está aí em casa. Na verdade, é cultural. A gente vem de uma era em que as mulheres não podiam falar, não podiam ouvir e nem ouvir. E a partir do momento que nós nos tornamos mulheres empoderadas, muitos desses agressores eles não aceitam. E acreditam que a forma de educar é através da pancada. Tanto é que até agora, até hoje em dia, muitos animais são violentados para serem domados. E com a mulher não funciona, com o animal também não. E a gente está aqui para ensinar que através do amor e da conversa a gente consegue muito mais controlar o ânimo da outra pessoa do que através do apanhar e através da morte. Quer dizer, como você falou a questão cultural, em alguns momentos o homem se acha o dono da mulher. Então ele acha que deve discipliná-la como se ela fosse uma filha. Não é isso? Ele domina ali, batendo, é assim mesmo. Eu sou o seu dono, sou eu que decido o que você faz. Você tem que fazer o que eu quero. É exatamente isso, Wilson. A gente vem de uma era que se educava dessa forma, que educava na pancada. Até minha avó antigamente dizia que a criança quando é pequena, você tem que dobrar ela, porque a árvore pequenininha você consegue dobrar. E depois de grande, o tataludo quebra, que o matuto diz dessa forma. E obviamente que não, que essa não é a saída. Antigamente não existiam legislações, a mulher não tinha força de gritar. Quando você fala de violência contra a mulher e feminicídio, todo mundo fica super assustado. Essa semana você apresentou aqui no início do programa o caso da Uber que foi assassinada. Eu até abri uma enquete para que as pessoas dissessem, e a Uber, a mulher que foi assassinada no Uber, é o caso de feminicídio? E aí mais de 90% das pessoas disseram que sim, que era. E eu estou tendo a oportunidade no seu programa de dizer que não, que a Uber não foi vítima de feminicídio, foi vítima de latrocínio. Então os números eles são gigantescos, mas o feminicídio ele só vai acontecer quando for decorrente de uma relação afetiva, quando for numa violência doméstica, ou quando uma mulher for assassinada pelo fato dela ser mulher. E a lei traz a questão da discriminação. Então, nós vamos vir de um histórico em que os filmes sempre colocavam o homem como poderoso e a mulher como submissa, a gente vem de um histórico familiar, do patriarcado, que o homem era o detentor do poder e educava, ele dita as regras e ele dita como é que vão ser cumpridas as regras e caso você saia dele, ele tem direito de agredir você. E é nesse contexto que mulheres são assassinadas, porque ele diz, eu vou lhe matar, e mata, e mulheres também são assassinadas, quando ele perde a mão ou quando ela cai de mau jeito. Às vezes ele ia ser só mais uma surra, só mais uma correção, e essa correção a mulher aguardou e acabou sendo assassinada. Então, para as mulheres que estão em casa, Wilson, todas acham que não vão morrer, que é só mais uma pisa, até o dia que você não vai acordar mais. A violência contra a mulher tem que ser cessada de imediato, e se esses números são gigantescos, são ainda maiores, porque existem também outro tipo de feminicídio que não cai no que a gente traz de dados, que ao meu ponto de vista é o suicídio. Existe o feminicídio quando o homem com sua própria mão puxa o gatilho, existe o feminicídio que o homem dar força para a mulher puxar o gatilho, esse não vai para a estatística, e é alta, que são as mulheres que cometem um suicídio. Então, parem de aceitar qualquer tipo de agressão, principalmente as agressões físicas, porque você pode ser mais uma a ser apresentada aqui no programa pelo Wilson. Perfeito, doutora, muito bem. Vamos lá, então, tem pessoas querendo participar com a gente nas perguntas do Explica Pra Gente de hoje sobre a questão do feminicídio. Vamos saber. A Mônica Santos, do bairro da Pitanguinha, pergunta, doutora Júlia, como saber se o assassinato de uma mulher foi feminicídio? A pena é maior? Perfeito. Para saber, vai ter que haver uma investigação. Se for em decorrência de uma relação doméstica, vai ser feminicídio. Agora, se não for dentro de casa, não for uma relação afetiva, vai ter que ser estudado se houve uma repulsa, uma discriminação pelo fato de ela ser mulher. E, claro, a partir do momento que for tipificado como feminicídio, uma pena de homicídio, ela varia entre 6 e 20 anos. A feminicídio, que já é uma qualificadora, a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Então, a pena base, a menor, ela é duplicada. E a maior pode chegar a ser 30. Muito bem, legal. Isso foi explicadinho mesmo, doutora, bem didático mesmo. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a Laís Viana, do bairro do Trapiche. Ela pergunta, doutora, qual a razão de tantas mulheres serem assassinadas no mundo? Primeiro, falta de educação, que a gente precisa tratar a violência doméstica dentro das escolas, para que no primeiro passo, no primeiro sinal, a mulher caia fora desse relacionamento abusivo. E ensinar aos homens também que matar a mulher não é a saída, porque ele acabou com a vida física dela, mas ele acabou com a vida dele também, quando ele vai participar de um sistema prisional. Acaba que a violência contra a mulher e o feminicídio não é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública. O pai vai ficar sem marido, os filhos vão ficar sem mãe. É um contexto que a gente precisa trabalhar na base para poder modificar essa realidade. A destruição esfacela a família inteira, né? É terrível, né? Essa é uma questão cultural e precisa, então, que se as escolas e a gente consigam entender e explicar para os nossos filhos, que são as sementes do amanhã, de que todo mundo tem direito de ser o que quer e respeitar. Todos nós somos iguais, independente de qualquer coisa. E aí é para acabar de vez com essa história da submissão terrível da mulher, né? O amor forçado não é bom para ninguém. O amor forçado não é bom para quem está nessa relação sendo obrigada a permanecer e também não é bom para quem está falsando não, porque o amor tem que ser livre para que você possa receber e doar e ser feliz. Porque se não for de forma voluntária feliz, vocês não serão. Muito bem, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer tê-la conosco. Obrigada, Wilson. Beijo grande. Você tem um visual novo do cabelo aí, cada vez mais bonita. Muito bem. Beijo grande para você. Quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia também está aqui. Coloca aqui, por favor, o endereço da doutora Júlia aqui, que vai aparecer aqui para a gente agora. Aqui, ó, arroba, julianunes, underline, mulher. Tá bom? Você entra em contato com ela. Inclusive, pode ser até assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente. Doutora Júlia, eu queria entender sobre isso. Conversa com ela que ela está prontinha para te atender. E se precisar de ajuda também, ela estará à sua disposição. Tá bom? Doutora Júlia. Obrigada, Wilson. Fique com Deus. Bom final de semana. Sem violência contra a mulher. Isso aí, muito importante. Vamos continuar lutando contra tudo isso. Muito bem. Obrigado, doutora Júlia Nunes, advogada, inteligentíssima, presidente também da AMI. Muito bom.